Estamos de volta, mais uma viagem Com todos aqui vindo Vamos a ir na passagem do ProMod Vamos escolher cada um de vocês Estamos no nosso seguimento aqui Vamos fazer mais uma rota aí Passar por um monte aqui na Baçada Estamos aí na Carla de Santos 242 de trabalho É só as carreiras 244 ali na carga É só alegria Você já começou um pouco Estão bonificados aí Estamos andando de boa rotina Espero que vocês gostem da viagem Se gostar de me inscrever aí no barulho E se simpatizou aí com o meu canal Se inscreva no canal, tá vendo? Juntos misturados Ativa o sininho aí Pra não perder nenhuma Modificação Assim que eu gostar Estamos juntos misturados E vamos aqui de boa Não podemos ver nada De ruim da nossa viagem Não vai dar tudo certo Vamos continuar de boa aqui, beleza? E essa é Muito barco Tchau Vamos lá. Vamos lá. Atenção, não capace a velocidade limite. A chata está na cola do sujeito já para encher o sangue. Na rodatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Bom, vamos encontrar uma nova roda. Prepare-se para virar à esquerda. Vou puxar esse pedacinho. Virem à esquerda. Tchau. 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 Continua à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Na rotatória, pegue a corrida saída. Saia agora. Vamos ver se dá para a gente enxergar para lá. ... O pecado fica chegando na entrada. No dia 8 e oi. Fechar o nave também e assim funciona. Tchau, tchau. 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 A descida aqui tá sendo boa, tá sendo favorável, tá sendo usado por favor. Tchau. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Tchau. 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 Não há nada, não é? Está levando vocês até a cidade aqui na peste Está finalizando aí, está no início do próximo vídeo, beleza? Agradeço pela presença de todos aqui e por até nessa parte Siga aí em frente Agradeço pela presença de todos E aí